ou que insistiam para que eu recebesse o Flávio Dino, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu tenho respeito por mim, eu tenho respeito pelos meus valores, pelos meus princípios, se eu não conhecesse o Flávio Dino, eu receberia, mas eu o conheço, ele é um comunista, confesso, a Bíblia dele é escrita por Lênin, ele faz o que Lênin mandou, diz ele, é comunista, graças a Deus, que é um deboche, sabe, é um deboche a Deus, é tomar o nome de Deus em vão, é tirando onda com a cara dos cristãos, quem é comunista é contra o cristianismo, sabe, ele sabe o que Lênin fez no mundo, ele sabe o que ele praticou, o que ele vem praticando, ele sabe o que ele fez contra o Brasil no dia 8, sabe, queimou, destruiu todas as imagens, que inocentes estão presos, inclusive o Clezão morreu, está na conta de todos eles, ele não tem o mínimo de sentimento, é um cidadão que eu conheço quando o filho dele morreu aos 12 anos de idade, por descaso médico, e eu estive do lado, mas ele é um homem sem sentimento, ele faz escárnio do parlamento, e eu para ser senador da república, deputados federais me apoiaram, sabe, ele escarneceu dos deputados federais, do parlamento, por onde ele já passou, virou as costas, não atendeu, veio ao senado, escarneceu, e escarnece, veio a comissão de segurança, chamou o Flávio Bolsonaro, e a mim, e o Moro, de bobos, zombou, anarquizou, é valentão, é um homem que entra na favela, sem medo dos bandidos, sabe, é um sujeito que, é igualzinho o Lula, tem alguém para botar a culpa, recebe a dama do tráfico, e depois diz que foi, foi um funcionário, um servidor, e esse servidor nem demitido foi, eu conheço, Flávio Dino, os seus deboches, quem ele é, você acha que, em sã consciência, eu vou desrespeitar minhas filhas, minhas netas, sabe, daqui a 20 anos, o que será das minhas netas, com esse homem, sabe, juntamente com os outros que lá estão, no Supremo Tribunal Federal, que não respeita a lei, que é comunista mesmo, que é ligado à China, que defende Venezuela, que defende, é, todas as ditaduras, sabe, desse país, que chamam Ramal de grupo, de resistência, que condena Israel, ah, me poupe, um parlamentar, um pastor que diz que ama Israel, que ama Deus, que ama a Bíblia, vem pra cá pedir pra apoiar, um comunista, me poupe, eu respeito muito mais, os 15 senadores, que já declararam voto, pro Flávio Dino, do que aqueles, dizem que estão indecisos, indecisos de quê? Será que vocês não conhecem, o Flávio Dino, as ações de Flávio Dino, se os senadores, não tem netos, não tem família, não tem um futuro, pra deixar aí, mas vocês foram batendo a porta das igrejas, vocês foram batendo a porta das pessoas, vocês estavam todos revoltadinhos, na eleição, contra Barroso, contra Alexandre de Moraes, e agora vocês vão mandar pra lá, um bem pior, né, um bem pior, vocês estão indecisos, conversa de indeciso, rapaz, você tem que respeitar muito mais, quem já declarou o voto pra ele, do que indeciso, quem tá falando aqui é Magno Malta, pode passar meu áudio pra frente, Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, esse cerco ideológico tá fechado, nós seremos calados, nós seremos silenciados, ele é leninista, ele é comunista, não existe qualquer comunhão, de um crente, vir pedir voto a esse cidadão. É pessoal, é complicado, é complicado, o Malta, ele fala um monte de verdade aqui, ele bota a cara a tapa, e diz que não vai votar pra ele, é complicadíssimo isso. Agora, vamos entender o que tá acontecendo, nós teremos uma manifestação agora, quem é que tá indo pra manifestação agora, no dia 10? Quem está indo pra manifestação? Coloca eu, eu estou indo pra manifestação no dia 10, bota aí no comentário, que a gente vai ter, vou fazer analogia aqui, vamos tentar analisar aqui a situação do Flávio Dino, e a gente termina. Quem é que tá indo aí pra manifestação no dia 10? E eu vou pra Flávio, eu moro longe, eu não posso, tudo, cara, compreensível, tá? Existem pessoas que moram na região, tudo bem, você mora, poxa, em outro estado, em outro lugar, e dependendo, você vai trabalhar, existem vários momentos, eu não posso ir, estou nos Estados Unidos, né? Então, quem é que vai? Bota eu aí, você que tá indo pra, pra, pra isso aí, bota aí, bota aí. E como a gente tava lendo aqui, eu acabei de ver uma matéria aqui agora, que, aqui, Maduro deve invadir Guiana pelo mar, prevê cúpula de militar brasileira, integrantes da cúpula militar do Brasil, prevê que Venezuela de Nicolas Maduro invadirá pelo mar, e não por terra, região petrolífera que representa 70% do território da Guiana, informação, de acordo com os militares, a invasão venezuelana, por via terrestre, seria o caminho mais difícil, para as forças armadas da ditadura, do traficante de droga. Primeira fronteira, entre a Venezuela e a Guiana, é predominada por formas de selva, e por difícil, nesse cenário, Venezuela poderia tentar invadir, por região, daqui, por meio de fronteiras do Brasil, pela Guiana, que tem vegetação menor. No entanto, Lula já sinalizou, que não permitirá, os militares venezuelanos, entre na Guiana, por meio de fronteira do Brasil, situada no estado de Roraima. Então, de acordo com os militares brasileiros, eles vão vir pelo mar. Então, várias pessoas estão indo para o protesto, e eu tenho que parabenizar você, que está indo para o protesto, eu acho que a manifestação é algo muito importante, eu acho que isso é bom para o Brasil, das pessoas despertarem, mas eu acho que a manifestação que foi feita no dia 15, agora o protesto, agora no dia 10, ele é muito melhor para o futuro do Brasil, do que necessariamente para o presente do Brasil. Agora eu vou falar aquele negócio que ninguém quer falar, aquele ponto que ninguém quer falar, aquelas coisas que só o Fábio fala, e vai deixar você perda a vida. Olha só, nós temos uma manifestação acontecendo, agora no dia 10, uma manifestação para que a gente, não venha colocar o Flávio Dino na Suprema Corte. Flávio Dino, de acordo com as matérias, ele tem aí, umas matérias dizem que ele já tem 50 votos, outras matérias dizem que ele não tem voto suficiente, cada um fala uma coisa. Mas, nesse mesmo dia, que o povo está indo à rua para uma manifestação, para que as pessoas se conscientizem em voto contra a sabatina do Flávio Dino, dezenas de deputados, senadores e até governadores estão indo para a inauguração do Milley na Argentina. Agora você me diz se faz algum sentido a pessoa armar, a pessoa criar uma manifestação e no dia da manifestação a liderança que organizou a manifestação indo para a Argentina para uma inauguração de um presidente. A gente gosta do Milley. O Bolsonaro está indo para ver o Milley. Para que todos os outros precisam ir? Qual é o objetivo de um deputado federal estar na Argentina na inauguração do Milley? Qual o objetivo? Qual é a estratégia? Qual é a... Vai ser mais um pendrive? Vão trazer um pendrive da Argentina? Eu sei que vocês não gostam quando eu falo essas coisas, mas eu fico o pé da vida, porque não tem estratégia nisso. Não tem. Então, como é que eu vou focar numa manifestação, chamar as pessoas, dizer isso, aonde a liderança toda está indo para a Argentina para a festa? Aí vai trazer um pendrive dizendo que trouxe o resultado? Trouxe alguma coisa positiva? Cara, é uma inauguração, é uma festa. Não precisa ter 40 deputados, 50 pessoas indo para uma inauguração de um presidente da Argentina. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Aí vocês querem me convencer de que o Flávio Dino não vai ser sabatinado. Pelo amor de Deus, é claro que ele vai ser sabatinado. É claro que ele vai ter mais de 50 votos. É lógico que ele vai ter uns 55 votos. Você vê a própria liderança que, em vez de estar ali junto com o povo para fazer uma manifestação e um protesto, está todo mundo indo para a Argentina, pô. Agora você me explica o que essas pessoas estão fazendo indo para a Argentina. Aí depois a gente vai ter que investigar para ver se está gastando nosso dinheiro também para ir para a Argentina. Ah, não. Cada um vai pagar com o seu dinheiro. Ah, tudo bem, mas não é um momento para ir para a Argentina. Não é um momento estratégico, não é momento disso. As pessoas, se realmente eles acreditassem que o Dino não seria sabatinado, eles estariam na rua junto com vocês lutando para isso. Mas o fato de que eles estão indo para a Argentina mostra que nem eles acreditam. Nem eles acreditam. Porque se acreditassem não estariam indo. Estariam indo à manifestação. mas como não acreditam estão indo para a Argentina e logo vai chegar da Argentina vai inventar umas coisas, vai trazer um pendrive alguma coisa e dizer para mim você vai, não, jogada de mestre, xadrez 4D. Não, porra. Não é. É um erro. É um erro. É uma falta de consideração ao povo. Mas eu sei, de acordo com muitos de vocês, não pode criticar. Porque não, é da direita. Então não pode criticar. A direita pode fazer o que quiser. Você não pode criticar. Tem que passar a mão na cabeça e dizer que está tudo certo. Porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. As pessoas têm que entender isso, porra. Aí, esse que é o problema. Nós não podemos ser devotos a políticos. Nós temos que lutar pelo povo. Nós temos que lutar pelo Brasil. E não faz o menor sentido termos uma... 50, 50 representantes indo para uma inauguração. Não faz o menor sentido. Festa, porra. O povo não está em festa. O povo está passando dificuldade. O povo está lutando. O povo está querendo mudanças. E vai todo mundo de festa. Entendeu? Todo mundo de festa. Não faz sentido. Você me explica, debate comigo e me explica como que isso vai ajudar o Brasil. De que forma? Não, Fábio. A gente tem que ter um representante. O Bolsonaro já está indo. Então, por que o resto precisa ir? Escutei dizer que o churrasco na Argentina é bom. Escutei dizer que é bom. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, pessoal, mas a gente tem que falar a verdade que ninguém quer falar. A gente tem que perder escrito, se for, perde escrito, fica puto comigo. diz que eu estou criticando, sai, xinga, mas eu tenho que falar a verdade, cara. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E essas coisas que eu olho assim e falo, como é que você vai me dizer que existe uma possibilidade, possibilidade e probabilidade. A probabilidade do Dino ser um ministro é que não tem que ver. Tanto é que nem eles acreditam. Eles estão indo para a Argentina porque não acreditam. Cara, o negócio vai ser o quê? Vai ser na quarta-feira, se eu não me engano. Quarta-feira. A gente vai fazer live aqui ao vivo. Vamos torcer para um milagre. Mas eu tenho um pé no chão. Eu tenho um pé no chão de que o Dino vai conseguir 55 votos. 55 votos. Infelizmente. Infelizmente. E aí Obrigado.